Eu Canto Eu Canto Eu Canto Eu Canto Eu Canto Pro Casal Que Não Deu Certo Eu Canto E Peço Luzes Para Quem Não Conseguiu Não Conseguiu Erguer A Casa Do Seu Sonho Não Conseguiu Por Um Sorriso Em Cada Filho Que Gerou É Tão Doído, É Tão Doído, É Tão Doído De Se Ver Em Toda e Qualquer Hora, Qualquer Dia, Mês Qualquer Casais Que Não Se Entendem, Não Conseguem Nem Se Olhar É Tão Doído, É Tão Doído, É Tão Doído De Se Ver Um Sonho Que Acabou E Não Tem Chance De Voltar 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 E Não Tem Chance De lumpos Obrigado.